Ao analisar dois processos em que se apontava a realização de propaganda eleitoral antecipada nos municípios de Várzea Paulista, em São Paulo, e de Itabaiana, no Sergipe, no pleito de 2016, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral fixaram critérios sobre os limites de publicidade em campanhas. O entendimento da Corte sobre o assunto ocorreu na sessão plenária nesta terça-feira, dia 26. O julgamento foi retomado com o voto vista do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Ele lembrou que o legislador fixou o pedido explícito de voto como caracterizador dessa modalidade de propaganda e afirmou que a temática foi tratada legislativamente à luz da liberdade de expressão, da igualdade de chances e do indiferente eleitoral, atos, que estão fora da alçada da justiça eleitoral. A partir do conteúdo extraído dos debates jurídicos no colegiado, o ministro propôs a adoção de três critérios norteadores para casos semelhantes a serem eventualmente apreciados pela Corte. O primeiro foi de que o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente de forma utilizada ou da existência de gastos de recursos. A segunda foi a de que os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados indiferentes eleitorais, fora da jurisdição dessa justiça especializada. Por fim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ponderou que os usos de elementos que classicamente são reconhecidos como caracterizadores da propaganda, desacompanhados do pedido explícito de voto, não ensejam irregularidades. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Storne Jr.